Com brigadeiro, bolo de brigadeiro esse, esse aqui bolo de morango gente, bolo de morango e de brigadeiro, que gostosura gente, bolo de brigadeiro e bolo de morango, bolo de brigadeiro e de morango gente, comprou lá no Carrefour esse bolo, com escaletas, de prata, moedinhas, é moeda? O que fala? Bolo de brigadeiro e bolo de morango, bolo de brigadeiro, bolo de morango.